Isso aí ó, arranquei um filhotão de esse ano Rapaz, rapaz Isso aí galera A pequena Galera Esse é pra matar agora Agora é duas e oito No momento Isso aí na agora Tô aí ó, parece que você deu oi isso aí ó Beba Tô com maiada, maiada E a pequena Vamos dar um treino aí na pequena E hoje eu vou tá mostrando pra vocês aí Vou tá gravando Beleza? Se Deus quiser vai dar certo Essa caçadinha aí E bora lá galera, agora exatamente aí duas e nove E Cacholada vai caçar aí Se Deus quiser Vou tá registrando pra vocês aí, beleza? Um abração do caçador solo Fica o vídeo E é nóis Ó, já tá no lado do peba Tira o oi, vai atrás dele É o peba tá galera É o peba Ó lá galera Tira oi, vai atrás dele 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 E aí 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 Exatamente agora 2h33 Só o primeirinho aí Olha lá galera Pulou dentro do rio Pegou! Tá vendo galera? Pau tá quebrando galera dentro da água lá Tato aquático Dá até medo galera Depois daquele acontecimento O cara fica meio Assustado Vai lá! Vai lá! Vai lá! É galera O cachorro perdeu O bicho pulou dentro da água ali galera O cachorro bateu, bateu Não achou mais não Deu uma corridinha galera Pulou dentro da água Sei lá Perdeu, perdeu de vez Volteu os cachorros de novo lá galera Vamos ver o que vira aí Olha lá galera Eu sabia que tinha alguma coisa errada Assisti ele botar de novo Daí galera Dentro da água E eu só tô com a faquinha de serra E eu só tô com a faquinha de serra aqui cara Eu nem sei o que eu vou fazer Não tinha facão Não tinha enxadão Não tinha enxadão Não tinha nada Tá aí O manhado é bruto O manhado é a manhada Os dois no pau aí E a pequenininha aprendiz aqui ó Essa tem que ficar meio esperta na beira desse rio aqui cara Tô assombrado Galera eu vou tentar fazer o tatu espirrar aqui pra esses cachorros E vamos deixar os cachorros treinar aí beleza Eu não quero pegar Só pra treinar o cachorro mesmo Isso aí Galera eu não sei como que eu vou arrancar galera Não tem facão cara A faquinha quebrou Agora ela lascou hein cara A barreira aí ó Sai, 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 mano Sai, mano, sai, 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 mano Sai, sai, mano Escuta aí Sai pra lá Saiu, sai Sai pra lá, rapaz Sai, deixa eu mostrar o barulho do tatu Sai É bem isso aí galera Puxa aí ó, nego Rai lá, nego Rai pra buscar aí, nego Rai pra buscar aí, nego Rai pra buscar aí, nego É só que o cachorro não sabe puxar galera Mas não consegui relar nele também não Mas aí tá fácil galera Tá facinho aqui, tá dentro d'água Rai lá, cavou Cavou, cavou né Cavou Cavou Meu Deus do céu Toveu Rolou 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 Marei não, marei não seu besta Marei tá doido galera Rolou Rolou Tá doido menino Aqui é bom demais Rolou 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 Puxa ele Vamos ver se é amaiada Puxa ele galera Rolou 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 A facinha que eu tinha quebrou Aqui se eu entupir galera Esse tatu ele vai sair Porque ele tá dentro d'água Agora Lascou Agora Agora é hora de fazer barulho agora o tatu Mas tá pertinho ali, cara Os cachorro... Tá doido, cara Doido, doido, doido Agora aqui tem uma quietada, tá? Ela tinha até agora É foda, hein, cara Parece que, sei lá, galera Aquelas coisas, hein Quando o cara não trai nada Acontece aí, ó Tanto fácil Acho que é armado Ih, não tem o que fazer não, galera Vou ver se eu entopo esse buraco aqui E vim aqui amanhã Mas tatu que sai, galera Mas tu não vai parar aqui, não É dentro d'água, né, cara Vamos ver o que eu faço aqui Tá dando aí gastura, viu, mato Tá cortando aquilo ali Aí, galera, hein, ó Joguei um monte de pauleira aí dentro Folha Sai daí, mato Entupi, galera Agora vamos torcer, galera Pra ele não sair Ele foi lá pro fundão lá O foda é que é pura água, galera E barranco Aí tem essas árvores aqui, ó Mas barro, barro de verdade, ó Situação do cachorro Ó Fica aí Mato A situação Mas Galera Tupi aqui Vamos torcer Vamos torcer que Cala a boca Vamos torcer aí, galera Que se dá tudo no saia Que amanhã eu vou vir aqui, tá Eu sei que ele faz vergonha na cara minha Mas eu vou aceitar aí as críticas, beleza Aceita um neguinho que vai me criticar Mas é isso aí, galera Vamos continuar a caçada aí Agora é exatamente aí 3h22 já, ó Tempão perdido aqui Perdido não, né, galera O cachorro tá se alegrando aqui Está aí, ó Olha lá, galera Macho mocoado Só foi eu pular a cerca, cara Já tava uns minutinhos batendo aí, ó Igual eu falei Tá tudo que tava por dentro aí Pulou por dentro do buraco Eu pensei que ele se fez lá no buraco Galera, aqui é uma caieira O tatu tá aqui debaixo, galera O tatu tá aqui debaixo, essa caieira Olha lá o maiado Mas como que eu vou ali, galera Fora o perigo que tem debaixo É uma caieira, galera O tatu tá se moitando aí debaixo Mas ele latiu lá, galera Olha no buraco Vai destampar o buraco, cara Vamos ver o tatu vento sair Acho que o tatu saiu, galera Ui! Há! Há! Tamo lá no buraco Aí outro buraco galera É o mesmo não Pareu que o tatu ia sair Eu paguei desperto agora galera Saí E voltei no mesmo lugar Eu sabia que o tatu ia sair O cachorro coi de novo Aqui galera O malandro saiu O malandro Mas o cachorro é bruto Ele quis pagar de esperto Mas esqueceu Que eu sou mais esperto que ele Olha aí Olha aí galera Olha aí Olha galera Foi aqui que o tatu Olha ele roncando Olha ele roncando Galera Foi aqui que ele espirrou Esses dias O tatu foi bem aqui Que o tatu espirrou Nesse tom O tatu espirrou O cachorro coi de novo Eu peguei Depois eu soltei O cachorro coi de novo Ele tá roncando aqui galera Olha aí Espagadinho perto Tá aí galera Tá roncando aí dentro Esse tronco aí Ele saiu O malandro Olha o dia amanhecendo Vocês podem ver Olha aí Saiu O cachorro pegou ele de novo Galera Vou ver o que eu faço aqui Galera Olha aqui Olha isso Do lado Cara Eu fui ferroado Por sorte agora Por sorte não O Deus no caso Olha isso Olha o buraco aqui E agora não sei o que eu faço não Mexi o H aqui Isso porque tá de noite Tá de noite Deixa eu ver aqui galera Ah não galera Aqui eu rouco é com a mão O tatu tá aqui galera Tá aqui ó Aqui eu rouco é de mão Tatu aqui galera Sabe lá Olha Olha o tatu aí Aqui eu rouco é de mão galera Não precisa nem de bacana não Olha aí Sabe lá Saiu Galera Vou rouco é de tatu aqui Galera Rápula Saiu Arranquei um fiotão desse ano Rápula Um fiota desse ano Agora que faltou uma cordinha Para me soltar para os cachorros Para os cachorros não Para a cadelinha Esse aqui se eu soltar Os cachorros vão matar Você vai ter que me soltar não Aí ó Galera O que eu posso fazer aqui Sai Aí galera ó O outro tá aqui ainda Tá aqui dentro Quietinho aí Sai daimado O outro tá aqui ó Peguei É um fiote galera Um fiotão Uma fêmea parece Não deu pra olhar direito Sai daimado E o dia tá amanhecendo aí ó Eu vou soltar Pra pequena Vou amarrar uma adamada lá em cima no mandiocal E vou soltar pra pequena Porque a pequena não vai machucar ele Sabe de nada ainda E depois eu vou vir arrancar aquele ali galera O grandão Que ele é o grandão Esse aqui já é outro Esse aqui já é o quarta quadra galera Fiote Sinal que tem fiotado aí Graças a Deus Galera E o dia amanhecendo aí ó Vocês podem ter visto Essa é a caçadinha E agora eu vou treinar a cadelinha lá Vou amarrar uma adamaiada Porque esse aqui Deu uma bocada Nesse aqui já era E vou tá mostrando pra vocês aí Beleza Um abração aí do caçador solo E fica com o treinamento aí da pequena Ok E o tatu tá preso aqui dentro da brusa Bora lá galera E aí E aí E aí Obrigado.